Música Esse show é inédito aqui na região, a gente está viajando com ele já há quase dois anos e esse show se tornou um DVD, nós convidamos as mulheres, chama Elas em Evidências e nos deu o nosso quarto Grêmio Latino, é um show que a gente se diverte muito o povo também, a gente escolheu um repertório assim que o público possa cantar junto e a gente está muito feliz, essa turnê já está viajando há um certo tempo e a gente vai sentir saudade quando tiver que mudar o show E cantar aqui em Novo Hamburgo é sempre um prazer, esse espaço maravilhoso uma casa que eu acho que é a terceira vez que a gente faz aqui e cantar para os gaúchos é sempre muito bom, porque a gente sente que esse público tem um carinho especial pelo nosso trabalho há tantos anos e é por isso que a gente está aqui mais uma vez Aplausos